Faz a reflexão dos segmentos de reta IN, este é o segmento de reta IN, e TO, este é o segmento de reta TO, segundo a reta Y igual a menos X menos 2. Esta reta tracejada a roxo é o nosso eixo de reflexão e é de facto Y igual a menos X menos 2. Esta expressão está na forma Y igual a MX mais B. O declive deverá ser menos 1 e, como podemos confirmar, o declive desta reta a roxo é de facto menos 1. Quando X varia um determinado valor, Y varia o seu equivalente negativo. Se X variar 1 unidade, Y variará menos 1 unidade. Se X variar 2 unidades, Y variará menos 2 unidades. E a ordenada na origem, a interseção da reta com o eixo dos Y, vemos aqui, quando X é igual a zero, Y deverá ser igual a menos 2. Y é mesmo igual a menos 2. Já validámos isso. Dizem-nos, desenhe a imagem desta reflexão usando o gráfico interativo. Muito bem, podemos mover estas linhas. Queremos refletir isto. Podemos tentar fazê-lo a olho. Ficará mais ou menos assim. Não sei, não me parece completamente certo, mas está parecido com a reflexão do segmento de reta IN. Para refletir o segmento de reta TO, tenho de passar isto aqui para baixo. TO parece, sei lá, estou a fazer isto a olho. Isto está parecido, mas eu não quero que fique só parecido. Quero ser precisa, rigorosa. Por isso, copiei o gráfico original e colei-o na minha folha de rascunho. Então, vamos determinar os pontos exatos para não estar a fazer estimativas. Vamos, então, para a folha de rascunho. É exatamente o que acabámos de ver. É fundamental não nos esquecermos que, se quisermos refletir um dado ponto, se quisermos refletir um dado ponto, por exemplo, aqui o ponto I, temos de encontrar uma reta perpendicular, temos de encontrar uma reta que seja perpendicular, uma reta que tenha o ponto I e que seja perpendicular a esta reta. Lembrem-se, esta é a reta, esta é a reta, deixem-me escrever a roxo também, esta é a reta y igual a menos x menos 2. O declive é igual a menos 1. Então, queremos uma reta que passe por I, pelo ponto I, e que seja perpendicular, perpendicular a esta reta. E queremos traçá-la, queremos traçá-la até à reta segundo a qual vamos fazer a reflexão. Depois, para encontrarmos o ponto correspondente na imagem, fazemos uma distância igual para o outro lado. E como é que podemos fazer isso? Se esta reta, se esta reta a roxo tem um declive de menos 1, uma reta que seja, uma reta que seja perpendicular a esta, como esta, que estou a traçar a rosa, terá um declive que é o simétrico do inverso do declive desta. O inverso de menos 1 é menos 1. 1 sobre menos 1 é menos 1. Mas queremos o seu simétrico. Então, o declive aqui tem de ser 1. E, infelizmente, foi assim que o tracei. Este declive tem de ser igual a 1. Qualquer modificação que fizermos no eixo dos x terá correspondência no eixo dos y. E podemos confirmar isso. Para irmos deste ponto até este ponto, reduzimos y em 4 unidades. E também reduzimos x em 4 unidades. Se nos quisermos manter nesta reta, para determinarmos a reflexão, fazemos exatamente o mesmo. Podemos reduzir x em 4 unidades. Vamos de menos 2 até menos 6. E reduzimos y em 4 unidades. E vamos parar a este ponto. Vamos parar ao ponto x igual a menos 6, y igual a menos 4. Então, este ponto corresponde a este ponto. Agora, vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo em relação ao ponto n. Em relação ao ponto n, já sabemos, se traçarmos uma reta perpendicular, para esta reta ser perpendicular, terá de ter um declive de 1, porque a reta roxa tem um declive de menos 1. O inverso do simétrico de menos 1 é 1. Agora, para irmos deste ponto até este ponto de intersecção, temos de descer 1,5 unidades. Deixemos 1,5 unidades. E andar para a esquerda 1,5 unidades. Agora, temos de fazer o mesmo no outro lado. Queremos manter-nos nesta reta perpendicular, por isso, temos de deslocar 1,5 unidades para a esquerda e 1,5 unidades para baixo. E chegamos a este ponto aqui, que é o ponto x igual a 3, y igual a menos 8. Agora, estamos em pontos equidistantes. Mantemos-nos na reta perpendicular, mas estamos equidistantes no outro lado. Assim sendo, a imagem de IN vai passar por menos 6 menos 4 e 3 menos 8. Deixem-me traçar isso. A ver se não me esqueço. Menos 6 menos 4 e 3 menos 8. Menos 6 menos 4 e 3 menos 8. A minha memória já não é o que era. Então, menos 6 menos 4 e 3 menos 8. A minha estimativa não estava muito longe, mas também não estava totalmente certa. Esta está perfeita. Depois, podemos fazer precisamente a mesma coisa com os pontos T e O. Deixem-me fazer isso. Então, o ponto T, O ponto T, a distância mais curta entre o ponto T e a reta é esta perpendicular. Esta reta terá um declive de 1, porque é perpendicular à reta, que tem um declive de menos 1. Para isso, temos de reduzir no eixo do x. Temos de reduzir no eixo do x. Vamos de x igual a 5 até x igual a... Parece 0,5. Então, reduzimos x em 4,5 unidades. E também temos de reduzir 4,5 no eixo do y. Se nos quisermos manter nesta reta, reduzimos o x em 4,5 unidades. 0,5... 1, 2, 3, 4. E também temos de reduzir o y em 4,5 unidades. 0,5... 1, 2, 3, 4. E chegamos a este ponto, que é o ponto x igual a menos 4, y igual a menos 7. Reparem, menos 4, menos 7. Este deverá ficar no ponto x igual a menos 4, y igual a menos 7. E podemos fazer isto de várias maneiras. Podemos ver que mede 2, que o comprimento do segmento tem 2 unidades. Então, este também tem 2 unidades de comprimento. Parece-me estar certo. Mas vamos fazer o exercício também em relação ao ponto O. O ponto O, mais uma vez, traçamos uma reta perpendicular, que terá um declive de 1 unidade. Teremos de reproduzir as alterações feitas no eixo do x, entre este ponto e este, e no eixo do y. E a variação feita em x, para ir de 7 até 1,5, a variação produzida em x é de 5,5 unidades. Então, deixem-me fazer isso. A variação em x aqui, a variação em x é igual a menos 5,5. 5,5. Se subtrairmos 5,5 a 7, dá 1,5. E a variação em y também é igual a menos 5,5. A variação em y é menos... Isto não se vai ver, por isso vou fazer com outra cor. Menos 5,5. Então, para nos mantermos nesta reta, temos de fazer a mesma alteração no outro lado da reta. Se reduzirmos x em 5,5, 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui. E se reduzirmos y em 5,5? 0,5, 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos ao ponto x igual a menos 4, y igual a menos 9. Chegamos ao ponto x igual a menos 4, y igual a menos 9. E já está. Já descobrimos a reflexão destes dois segmentos de reta.